É só meu verão Quente o coração Para de repente, para de ser a menina que vem Só tem o que tem, se não me olhar Só tem o que tem, só tem quem me ama Hoje eu vi, disse sim, já cantei de esperar Nem parei, nem dormi, só me também dá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Deixa eu ver, só tem o que tem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Eu vou me dar que amor, nunca vi coisas assim Que passam no parou, o sono sopra Se voltar no prazo, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor, só tinha um pra dar Oh yeah, é como ver a luz, quente o coração Para de repente, para ver a menina que vem Já vem, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem Já tem que me amar, já tem que me amar Hoje sim, já esqueci, já cansei de esperar Parei nem dormir, só tem que me dar É, como você não vem Ei, desde então eu falo só, digo o céu, mas você vem Desde então eu falo só, digo o céu, mas você vem É, como você vem, já vem, já vem, já vem É, como você vem, já vem, já vem, já vem É, como você vem, já vem, já vem